Já passou por uma paixão não correspondida? Quando você gosta de alguém e esse alguém simplesmente não gosta de você. Não sente por você o que você sente por ele. Ou seja, vocês estão em uma frequência diferente. Ele quer uma coisa e você quer outra coisa. Eu vou contar pra você o caso de uma amiga, uma querida amiga. Ela começou a conhecer um sujeito e eles começaram a conversar, se encontravam praticamente três vezes na semana. Ele mandava bastante mensagens pra ela, ela respondia. E ela foi alimentando um sentimento, foi criando um carinho, um afeto por ele. Mas, de repente, ele simplesmente começou a se tornar uma pessoa fria, apática. Ou seja, parou de mandar mensagem, respondia às vezes, demorava a responder. Dizia que estava trabalhando bastante. E foi nessa hora que eu percebi que um dia ela estava triste, cabisbaixa, meio borocochu, num canto de uma mesa. E eu perguntei pra ela o que estava acontecendo. E ela disse pra mim que ele tinha chegado nela, conversado com ela, e tinha falado pra ela que não queria nada sério com ela, que era bom, inclusive, eles se afastarem. E se eles continuassem se encontrando, seria apenas algo casual, não seria nada sério. Ou seja, ele não queria ter um relacionamento sério com ela, ele não queria ter uma vida com ela, mas queria ter alguns minutos com ela no decorrer da semana. E nesse momento ela disse que iria se afastar. Ok, mas como ela gostava muito dele, obviamente ela não conseguiu fazer isso. Então, quando ele mandava a mensagem, ela estava lá, de prontidão, para responder a mensagem dele e se encontrar com ele. E todas as vezes que ela fazia isso, que ela ia se encontrar com ele, ela pensava, poxa, hoje eu vou me doar o máximo. Vou colocar a melhor roupa, a melhor lingerie. Hoje eu vou tratar ele como um rei, como um príncipe. Afinal de contas, eu quero muito ter um relacionamento sério com ele. Ela ia tentando preencher um vazio e, na verdade, abria mais ainda um vazio emocional, um buraco emocional. Porque ela ia tentando vencer essa tristeza, essa decepção que ela estava sentindo, mas depois que ela fazia o que tinha que fazer e ela caía em si, ela percebia que realmente aquele relacionamento não iria para frente, que ele realmente não queria ter algo sério com ela e aquele sentimento de frustração, de decepção tomava conta dela. Ou seja, ela ia simplesmente receber migalhas emocionais. Essa era a verdade. Ela sabia que ele não sentia por ela o que ela sentia por ele, mas ela aceitava essas migalhas que lhe dava a ela.